Olá, tudo bem pessoal? Eu sou o André Vinhas. Eu sou o Pedro Caraca. Começa mais um Saga Comenta. Roda a vinheta. Essas coisas. Essas coisas aí. Mas não fala sobre o que hoje, Pedro? Sobre Homem-Aranha Homecoming. Demorou pra sair esse vídeo porque a gente tava esperando a galera assistir pra não dar tanto spoiler. Se você ainda não assistiu, o problema é seu. O filme já tá aí, você já devia ter assistido. A gente vai falar de spoiler, vai falar de easter egg, vamos falar de Homem-Aranha. André Vinhas, você como convidado especial hoje no lugar do Lucas. O Lucas tá de férias, enfim. Trouxemos o André aqui, que é uma famosa produção com esse convidado especial. Assisti o filme? Assisti. O que você achou? Adorei o filme. Eu achei um dos melhores filmes da Marvel, porque ele existe no universo, mas se você não precisa ter entendido nada, se você souber um pouquinho só de Brigadouros, beleza. Se você tiver 10 anos, vai ser muito bom. Se você tiver 33 anos, vai ser muito bom, porque é muito engraçado e cheio de referências. Eu vi que a galera que conhece Homem-Aranha dos filmes, do Sam Raim, lá, estão... Ah, não gostei muito do filme, a Homem-Aranha brinca muito, é muito jovem. Você é um imedi... Não, não é, não é, não é. Pode xingar as pessoas, né? Eu tenho que controlar a minha língua. Tem mesmo. Tem que controlar a minha... Você é um inocente, você é um inocente, é... né, o filme é muito bom, o filme parece bastante com Homem-Aranha. Eu vi uma galera reclamando do uniforme tecnológico dele. O que você achou? Cara, eu gostei, porque casa bem com a parte do Tony Stark. Eu sei que às vezes ele tem um uniforme tecnológico nos quadrinhos, ele não começa com esse uniforme tecnológico. Não, não, não. Achei muito bom a sacada do Tony Stark do filme. Eu tinha medo que ele fosse roubar o filme. Como fizeram aquele pôster que eram vários Tony Starks. E ele não rouba, é tipo um mentor. Não tente o bem. Quase não aparece, não tente o bem. Nossa, que que... No céu tem pão. E morreu. E a Marisa tomei. E a Marisa tomei. Mas não tente o bem. Na hora. Muito incrível. Você gostou do filme? Eu não te perguntei isso. Eu gostei pra caramba do filme, cara. E ainda achei o uniforme dele uma sacada muito, muito foda, porque atualmente o Homem-Aranha usa um uniforme tecnológico. Ele é rico. Hoje em dia o Peter é rico. Sim, se você é nerd, estuda, você se vê no Peter Parker, um dia você vai ficar rico também. Tem futuro. Mentira. Você tem futuro. Mas também o cara tá nos quadrinhos desde 900 bolinhos. É, mas ele é adolescente nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos. Que que ele é youtuber hoje em dia? Não, não. Ele é só rico, um empresário. Tem uma empresa lá, a Parker Industries. Ah, entendi. É Pi. O logo dele é um Pi. Ah! Legal isso, quem saca, né? 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 What? What the fuck? É Pi, né? Sacou, né? Que certeza. Não, sacou? Continua. Enfim. Ele usa o uniforme tecnológico dos padrinhos? Ele usa o uniforme tecnológico, no filme tem essa passagem, pô, não tem como o Peter já começar fazendo um uniforme super tecnológico e tal. Ah, legal, achei legal. Peguei essa referência e falei, mô, muito bom isso, essa pegada do uniforme. E cara, o início do filme. Ah, a trilha? A trilha. Maravilhosa. Que trilha clássica. A trilha do Homem-Aranha tocando, com o novo da Marvel, eu falei, minha nossa. Eu não acredito que a Marvel fez isso, colocou o tema do desenho dos anos 60, cara. Cara, é muito bom. Cara, é muito bom. A trilha em si, né? A trilha em si, né? A versão brasileira dos Trapalhões na cabeça, né? Eu fiquei com a do... Eu fiquei do Homem-Aranha. Eu fiquei com a do Simpsons. Porco-Aranha, porco-Aranha. Eu gostei muito da trilha que toca Ramones também, que também tocava a outra música, né? Do Homem-Aranha. O Ramones tocou essa música. Tocou essa música. E tem Ramones. Tem Ramones na trilha sonora, muito bom, né? Não tá lá à toa. É bem legal porque, pô, o Ramones canta Homem-Aranha. Eles gostavam do Homem-Aranha, né, cara? Então, é legal. E Ramones com Homem-Aranha, cara, não tem como dar errado. A trilha sonora do filme inteiro é muito boa, eu achei. A trilha casa bem, é a coisa mais jovial, não é nada épico, tipo Guardiões da Galáxia. É, nem vamos entrar nessa questão dos filmes, a homenagem aos filmes dos anos 80, como, enfim, porque isso daí acho que todo mundo que assistiu ficou claro. Se você não assistiu, o problema é seu. Vai assistir, é da hora. Tá. Mas vamos falar o quê agora? De easter eggs? Easter eggs. Quantos easter eggs nesse filme, minha nossa? É, é pra fã de Homem-Aranha, pra fã do Batman, pra fã, sei lá, da Turma da Mônica, não sei lá por quê, né? Se é fã de alguma coisa, você vai gostar do filme. Não tem mais de contar. Ferris Bueller. Você já assistiu, curtindo a vida doidado, você vai falar, caraca, mano, esse filme parece com Ferris Bueller. Aí, do nada, aparece o filme do Ferris Bueller. Nossa, parece tanto que... Aparece mesmo, né? Aparece de verdade. Chegaria a ser um easter egg, isso. O cara só falta... É explícito, cara. Toma aí na sua cara aí. Mas ele falou mesmo que ele tava baseado nesse filme, né? Gatinhas e gatões, é... Esses filmes aí dos anos 80 que era legal e não tinha efeito especial. Os cabelos gravavam numa sala. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Clube do café da manhã, né? Não, Clube do 5. É Clube do 5. É que em inglês era The Breakfast Club, uma coisa assim, né? Uma coisa assim. Um vídeo sobre versões de filmes. Nomes em português, em inglês de filmes. Enfim, vamos lá, né? Homenagem a Michael Keaton, não é? Aquela cena maravilhosa. O cara é o Batman. O cara é o Batman. O Homem-Aranha enfrenta o Batman numa treta muito louca. Eu gostei muito do Abutre, cara, do vilão em si. A sacada dele ser uma ave necrófaga e tal e... Pô, o cara tá, cara, dentro dos bichos. Mandou um necrófaga. Uma ave necrófaga. 11h40 da manhã. O brother me sentou... Sabe o que tá errado? Não, eu tô chocado. É muito... Nossa, aqui arrepiou até meu Aurélio aqui. Minha nossa, necrófaga. Pô, mas isso é muito louca, cara. Ele se alimenta dos lixos da cidade lá. Eu falei, mano, que muito louco isso. Eu não tinha sacado essa. Ah, é, cara. Minha nossa, muito louca. Minha nossa, nossa, nossa. Mas na hora que apareceu, eu falei, caramba, mano. Ele se alimenta dos lixos da cidade. Por isso que ele é uma bú... Cara, ele é o lixeiro da cidade. O cara falou, eu tenho contrato com a prefeitura pra pegar os lixos da cidade. Nossa, mano, eu não tinha sacado. E o maluco, ele nem era assim nos quadrinhos. Quem foi ter essa sacada? M***a. Achei, foi... Foi assim, começou o filme, já fez assim. Caramba, o Abutre, finalmente. O Abutre, na boa. Tem gente que curte o Abutre. É um carequinha. Eu sempre achei um personagem muito... B. C. É, ele é tipo, o esquadrão B, assim... Se fosse que nem o Saitama lá do... Coisa uma polêmica. Os ícones lá, a classificação dos heróis. Mas se fosse dos vilões, ele seria o B do Homem-Aranha, assim. Eu não gosto muito dos vilões do Homem-Aranha. Falei, desculpa. Não, nada a ver, irmão. Continua o vídeo, segue. Segue. Eu não... Eu não cancelei aqui. Falou, valeu. Não, então ele tem melhores. Enfim, Michael Keaton, naquela cena que ele briga com o Peter na Lua. Ele faz... Na Lua, né? Tipo, maior. Na Lua, ele faz o morcego. Se você não entendeu essa referência, assista o Batman do Tim Burton. Você vai entender. Tenho certeza. Se você, mesmo assim, não entender... Assiste de novo. Assiste de novo os dois filmes. E se, mesmo assim, você não entender... Uniforme tecnológico do Aranha de Ferro, que as pessoas... Você tem uma polêmica sobre isso, que as pessoas falam que é igual, que não é igual. É, a galera fala... Legal, a galera que é mais jovem, né? Pegou essa fase do Homem-Aranha dos Vingadores. Ele tem o uniforme do Aranha de Ferro e tal. Mas aquele uniforme me parece muito mais do Aranha, que era o Aranha Escarlate, o Brain Relay, né? Que era o clone do Aranha, que depois é o original pra vir o clone de novo. Dei várias escolhas... A cronologia do Homem-Aranha é muito confusa, né? É, meio confusa, mas... Pegou, eu bati o olho, assim, e toda a galera falou... Nossa, olha lá, o uniforme do Aranha de Ferro... Nossa, olha lá, o uniforme do Aranha de Ferro... Olha lá, o uniforme do Aranha de Ferro... Que piada velha... Eu falei, que maluco, o uniforme do Aranha do... Por favor, põe isso no repeat. Pelo amor, nossa... Que coisa mais louca, velho. Nossa, eu pirei. Eu sou muito fã do Homem-Aranha, eu me via muito no Peter quando eu era criança, quando eu era adolescente, principalmente, né? Você é um adolescente, você só se ferra, você gosta daquela menina, a menina não olha pra você. Você tem aquela coisa, você vai se nitificar com o Homem-Aranha... Ah, que eu vi as coisas que eu li na... Chocado ele estava. Minha nossa, eu saí do filme, não perca a cena extra. Ela é maravilhosa. Falando em gostar da moça, nova Mary Jane também. É, nova Mary Jane, que não é a Mary Jane, mas é a Mary Jane, enfim... Eu tenho certeza, vamos adaptar ela nos quadrinhos. O Homem-Aranha tá solteiro mesmo. Previsões. O Homem-Aranha tá solteiro. Escreva o que eu estou dizendo, pode escrever aí, pode me cobrar no futuro. A Zandaya vai servir de referência pra Mary Jane, que não é Mary Jane, é a Michelle, mas enfim... Pode seguir o caminho aí da Harley Quinn, começou no desenho animado, virou, foi pros quadrinhos. A X-23, começou no desenho animado, foi pros quadrinhos. A mina do Superman lá, que é uma personagem muito sem graça, é Chloe, eu esqueci o nome da Chloe, também foi pros quadrinhos. O que mais tem de easter eggs mesmo? Ah, nós temos, acho que um dos easter eggs mais legais que eu vi foi o Aaron Davis, né, o Gatuno. Uh, verdade. Que é um easter egg dentro de um easter egg, né? Dentro de um easter egg também. É porque o ator, ele tava sendo cotidado pra ser o Miles Morales no filme que seria isso. E ele faz a voz do Miles Morales no desenho. E ele é tio do Miles Morales no universo da Marvel. Sacou quanto easter egg? É easter egg dentro de um easter egg. Minha nossa, parece aquela bonequinha russa de easter eggs, né? Você vai tirando assim easter eggs. E você sabe que começou porque aquele ator, que eu esqueci o nome, é Donald Glover, Donald Glover? É Donald Glover. Ele tá vestido de Homem-Aranha no episódio Community. E o cara falou, tá aí. E ele começou uma campanha no Twitter pra ser Homem-Aranha. E aí virou tudo isso. É muito louco. É muito louco. É muito louco. A Marvel tava planejando, ela não fala, mas ela tava planejando, né, tipo, tirar o Homem-Aranha da cronologia dela, ela não fala isso abertamente. Porque Homem-Aranha vende muito, mas pegar o Guerra Secretas, por exemplo, na capa da Guerra Secretas, que iam pegar os melhores personagens contra os melhores personagens pra fazer a linha atual da Marvel, tava Homem-de-Ferro contra o Homem-de-Ferro clássico, o Capitão América contra o Capitão América clássico, e tava o Miles Morales contra ninguém, tava lá, só o Miles Morales. Solto a avulso. Solto a avulso, assim, não tava tretando o Homem-Aranha, né? Você viu dois linhos. Nem cito o Homem-Aranha principal, só o Miles Morales. É. Ele aparece bastante. Parece que é um... Ele é foco, né? Porque começa porque ele matou o Capitão. Nossa, dei outro spoiler! Minha nossa! Ele mata o Capitão América. Ele mata o Capitão América, mas não mata, né? Mata, mas não mata. Não sei. Pode ser um spoiler, pode ser que não. Mas eu gostei do Miles Morales, que tá no universo regular cinematográfico da Marvel. Ainda prefiro o Peter Parker, mas ele existe ali, naquele universo. Ah, eu gosto, gosto bastante do Peter, mas a história do Miles Morales também é muito da hora, cara. É muito legal. Mas ele tem vários poderes, eu acho. Ele tem mais poder do que o Peter. Ele é um Aranha mais forte, sim, mas é mais inexperiente. O legal é ele ser, tipo, o Homem-Aranha no futuro ser o que o Homem de Ferro nesse filme foi. Ah, entendi. Um tutor. Um tutor. Porque a ideia da Marvel é que os personagens vão envelhecer, ela vai trocar, tarará, 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 tarará. Então, vai chegar uma hora que, por exemplo, o Tom Holland vai chegar, né? O Peter vai chegar pro Miles e fala assim... Falou. Falou, valeu. Toma aí pro uniforme seu, vai passar o manto e bola pra frente. Bom, se você ainda não assistiu o filme, assista, perceba a cena em que o Peter levanta os escombros nas costas. É um easter egg bem legal sobre... Incrível. Amazing Spider-Man 33. Cara, golzinho. Cara, iluminação, a cena, a água. É, eu tô empolgado porque eu sou fanboy mesmo, que se lasca. Cara, mas todas as... Tem muitas referências do quadrinho, tipo aquela hora que ele tá sentado comendo um lanche. Tem. É muito quadrinho, cara. É muito bom isso. O jeito que ele tá se movimentando, o uniforme, o uniforme, parece os desenhos clássicos do Homem-Aranha, do... Minha nossa. Pega aquelas revistas antigas. É o Homem-Aranha. É. E ele é muito inocente. Aquela hora que ele pega a bicicleta de volta e põe um recado. É o Homem-Aranha. Cara, você é o moleque. Você acabou de virar super-herói. E aí? E aí? Como é que você age? Você acha que você vai sair salvando todo mundo e vai ficar... Nossa. O Homem-Aranha, ele na verdade é um... É um herói que nunca quis ser. É um moleque. É. Nos quadrinhos ele nunca quis ser. Isso acontece. Esqueça a trilogia original. A outra do Andrew Garfield, você apaga na sua memória. Filmes desnecessários. Ah, quase assim. Não vou dizer que apaga. Foi importante. Foi importante. Começou essa leva de filmes de quadrinhos. Mas deixa o Homem-Aranha. Saiu no nosso coração. Sim, nós temos um Spider-Man. Meu Deus. Esse foi mais um Saga Comento com Pedro Caraca. E com André Vinhas, convidado especial. Obrigado, gente. Clique aqui na descrição do vídeo para se inscrever no nosso canal. Acompanhe o nosso Facebook. É, lembre o subscribe aí. Lembre o subscribe. Se você quer oficinas gratuitas, tem aqui no link também. Incrível isso, né? Olha como eu sou para a Frentex. E é isso. Tchau. Tchau.